Bom, pessoal, esse vídeo, para quem quer saber o que significa nacionalidade, muita gente perguntando no canal, quando você vai preencher um formulário, um currículo, você deve colocar a sua nacionalidade, geralmente algumas empresas exigem, tá? Porque a nacionalidade vai acabar dando direito a você dentro daquele país que você reside. Então, a nacionalidade diz respeito diretamente ao país de nascimento de uma pessoa ou ao país que a pessoa tenha cidadania, por exemplo, quem nasce no Brasil tem nacionalidade brasileira, quem nasce na Espanha tem nacionalidade espanhola, quem nasce em Portugal tem nacionalidade portuguesa. Então, em alguns países, a nacionalidade também pode ser conseguida. Por exemplo, tem alguns países que estipulam, se você viver determinada quantidade de anos dentro do país de forma regular e ininterrupta, você vai adquirir a nacionalidade, o que é totalmente diferente de naturalidade, tá? Enquanto nacionalidade tem a ver com o país de nascimento, com a nação, de naturalidade, que indica a cidade ou estado de nascimento que você nasceu. Então, por exemplo, se você nasceu em Salvador, Bahia, essa é a sua naturalidade. Salvador, Bahia. Você nasceu em Curitiba, Curitiba, Paraná. Os dados sobre nacionalidade e naturalidade são muito utilizados, você precisa saber diferenciar. Se seu nome é Joana Santana, você nasceu no Brasil, sua nacionalidade brasileira. E a naturalidade, se você nasceu, por exemplo, em Salvador, vai ser Salvador, Bahia. Naturalidade é mais específico, nacionalidade é algo mais amplo. Então, é isso aí, pessoal. A nacionalidade está relacionada com o país que você nasceu, tá? Onde a pessoa nasceu. Quem nasceu em Portugal, por exemplo, tem nacionalidade portuguesa. E a naturalidade, geralmente, está relacionada à cidade que você nasceu, tá bom? Então, é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei. Não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.